Pensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa, não compensa. Se ninguém olha, quando você passa, você logo acha, eu tô carente, eu sou manchete popular. Eu tô cansado de tanta caretice, tanta babaquice, dessa eterna falta do que falar. Se ninguém olha, quando você passa, você logo acha que ag haziná o meu valor normal. Mas com a píta a vida sem sentido, volta sempre e me abismal, me dá sempre igual. Se ninguém olha, quando você passa, você logo diz t andersom. O cerafé que não tá legal, pede o momento você te ilhore, quando corporate você quer, você me faz a mão. Vida louca, vida, vida, leve Já que eu não posso te levar Quero que você pede Vida louca, vida, vida, vida E que eu não posso te levar Quanto a vida não começa Não começa não Se me lembra quando você passa Mas eu não acho que eu quero te Eu sou o que já te encontrado Eu tô cansado de tanta caretice Então só lá disse Nessa terra falta de falar Vida louca, vida, 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 leve Já que eu não posso te levar Quero que você pede Vida louca, vida, 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 vida Ninguém vai me ser do mar Mas o limite não compensa Não compensa não Vida louca, vida Paraná, vida, vida, bebida Vida louca, vida, livre Já que eu não posso te levar Já que eu não posso te levar E o que você me mete Me mete, me mete, me mete, me mete